Fala trilheiros! Amanhã estou saindo para um acampamento Então pela primeira vez eu vou mostrar o que eu levo na minha mochila Isto é a minha configuração neste ano No ano que vem eu vou ter equipamentos novos Algumas coisas eu vou ter dado upgrade, melhorado A gente vai aprendendo coisas e vai incrementando também A mochila cargueira que eu uso para trilha é uma Trek 90 mais 10 da 4Clar Acho que é isso o nome dela, se estiver errado eu coloco aí embaixo Acho ela muito boa, já tenho ela há mais de um ano Todos os acampamentos aqui do canal eu fiz com ela Ela é muito interessante principalmente porque ela tem esse dispositivo aqui Que me permite arrumar ela por dentro Então eu não preciso ficar colocando as coisas aqui em cima Para quem está começando As coisas mais pesadas vão embaixo O que normalmente é mais pesado? A barraca Essa aqui é uma... Alguma coisa 900 ultralight Ultralight é uma denominação relacionada ao peso dela 1,6 kg Existem modelos mais leves E no ano que vem em que eu espero estar na Serra da Mantiqueira Eu pretendo trocá-la Primeiro a gente vai colocar ela E aí eu coloco ela deitada né Por isso uma cargueira que ela é ampla aqui nas laterais Para que você consiga colocar a barraca né Deitadinha Olha como ela coube bonitinho ali dentro Cara, aí agora é uma questão de volume né O que eu consigo usar nesse espacinho aqui O saco de dormir não vai caber Mas tem algumas coisas que eu posso colocar E uma delas é o colchão inflável Esse aqui também é o Forcla 700 Ultra Compact Da Decathlon Não tem nada demais nele Mas ele atende a tudo que eu preciso Então ó... Beleza Eu vou fazer uma coisa que eu comecei a fazer Depois que eu passei a cozinhar nas trilhas Que é levar um pouco mais de água Afinal de contas você precisa de água para cozinhar também Então eu vou levar 2,6 litros Um cantinho de 600 Garrafa de 1,5 litro que vai na parte de cima E garrafa de 500 ml Essa daqui cabe aqui embaixo Como ela é pesadinha né Meio quilo ó... Ó como é que ela entra aqui Dá direitinho ali Agora assim no andarzinho de cima Eu vou colocar o saco de dormir Esse aqui também é a Forcla Da Decathlon Ele é para 0 grau Tendo como limite Menos 5 Não sei se você está ligado dessa regrinha O saco de dormir normalmente Ele tem a temperatura ideal E um limite de normalmente 5 Não sei se é sempre Mas 5 graus Que é tipo o limite Mas ele é ideal mesmo para a temperatura de cima Não para a temperatura limite Então esse saco Ele é ideal para 0 grau Ele é o mais resistente da Forcla Pelo menos que eu encontrei Existe um da Deuter Que é de tecido sintético também Para menos 5 E também é neste que eu estou de olho Para o ano que vem Mas por enquanto eu fico com esse Ele é bom E ele pesa 1.670 gramas O da Deuter se não me engano É um pouquinho mais pesado Eu poderia levar um saco Para 5 graus amanhã Pela previsão assim Acho que vai fazer por aí Algo em torno de 5 graus Poderia levar um saco para 5 Mas eu não tenho Qual que seria a vantagem? O para 5 graus é mais leve Esse aqui Ele é o que o material está mais denso Para tentar te proteger A uma temperatura mais baixa Aqui Olha como entra fácil também Ele ocupa um pouquinho mais de volume E aí Outra coisa legal dessa mochila aqui Tem essas presilhas Para eu dar mais firmeza nela Entendeu? Aí dou uma prendidinha aqui Então esse é o primeiro andar Segundo andar Terceiro andar Em cima do saco de dormir Eu vou colocar toda a parte de alimentação Panela Essa aqui É Decathlon também E O que eu vou levar para comer Pela primeira vez Comida liofilizada Esse aqui é arroz com milho Vamos experimentar Eu vou tentar colocar A liofilizada Dentro da panela Essa panela é bem interessante Ó Faz assim E abre Tirou aqui Isso aqui eu não vou precisar tá? Panelinha aqui E essa comida liofilizada Você coloca a água fervente aqui E aí Você come aqui dentro mesmo Vamos ver se ela entra aqui dentro? Já era Entrou Até cabe mais coisa ali dentro Se você quer saber viu Já sei que eu vou botar ó Fósforo Lembra lá no pico do jurapê Que o acendedor teve dificuldade em funcionar? Dessa vez eu vou levar fósforo Ele também entra aqui Fechou Vou colocar Aqui do ladinho esquerdo Agora eu vou pegar Um litro e meio aqui Vou botar aqui na Beleza Eu costumo usar as laterais Um lado pra colocar Essa câmera inclusive E papel higiênico Aqui Muito importante Você não quer tá lá no meio do mato E não tem como se limpar né? Então eu boto ele aqui desse ladinho Tá? Ah saco Né? Isso é muito importante também Trazer de volta o papel higiênico Aliás eu tô encontrando muito papel higiênico usado nas trilhas As pessoas não tão trazendo de volta E deste lado aqui Eu vou levar algumas coisas de primeiros socorros e itens básicos O primeiro deles é protetor solar Esse sprayzinho pra contusões né? Batidas E sprayzinho antisséptico Que eu usei e precisei dele lá no Pico Marumbi hein? Cube com folga Até sobra umas coisas Acendedor Como é que é o nome da marca mesmo? Nautica Júpiter Tá? Que eu mostrei lá no vídeo do Pico Jurapê Vai aparecer aqui o link se quiser dar uma olhada Ó Couve tudo direitinho Então tá, resolvemos as duas laterais O cartucho de gás Da última vez eu levei ele aqui em cima Mas eu tô me tocando de uma coisa E se a gente colocar ele aqui? Será que não rola? Assim ó Ó Deu né? Vamos tentar fazer subir Fechou Fechou Vai subir De roupa cara As coisas mais leves Eu vou colocar aqui em cima Onde tem 10 litros Aqui que tem 90 90 ou 70 Acho que eu me enganei lá atrás né? O que que tem de mais pesado Que eu não vou usar na trilha A calça de moletom Eu preciso levar ela Porque só a Tectel Lá no alto da montanha À noite Ela não vai segurar a temperatura Pelo menos Pra mim tá? Aí que é bom cara Que como tem esses Essa presilinha Eu consigo colocar ela nesse espaço ó Tá vendo como ela segura? Além de preencher um pouco o espaço Deixar as coisas mais justas lá dentro Agora eu vou ter que ir pelo alto né? Agora aqui já ficou um pouquinho complicado de fazer Aqui ó Tá? Então o que que eu tô vendo aqui ó Tem a panela A garrafa Um espacinho entre elas Pra jogar alguma coisa Em cima a jaqueta E em cima a comida Lá naquele espacinho Eu vou jogar o fleece O fleece pra você que não tá ligado Tem a segunda pele O fleece E a camada anorak Que é a minha jaqueta Que vai ficar acima Se precisar Eu tiro ele aqui pela frente Então vamos colocar Aqui ó Então ele ficou bem ali do ladinho Garrafa d'água O fleece E a panela Vamos fechar o terceiro andar aqui Aí Jaqueta Terceira camada Beleza Aí olha como tem volume ainda cara Né? Então nesse volume que tá faltando Comida extra Pãozinho Esse pãozinho eu nem precisava levar cara É pro café da manhã Barra de cereal pra Cara na real a barra de cereal Ela é mais caso de algum problema ali na minha alimentação Chocolatinho pra começar E a banana Eu não vou levar todas essas na real Vou deixar duas aqui em casa Porque isso aqui é muito Aí ó Ó Aí ó Dava pra botar mais coisa aqui Né? Deixa eu fechar ela aqui ó Subiu 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 aqui E aí olha só Tá vendo aqui? Esse aqui vai prender Num que vem aqui de trás Ajustei Puxei Daí ela fica Bem fixa Agora Eu vou colocar Aqui ó Atrás Né? O compartimento com mais 10 litros pra colocar As coisas estão faltando Só que antes eu vou prender aqui na frente De dois Virou Ó Aqui Abri Aqui ela tem Um bolsinho aqui em cima E mais essa parte aqui embaixo Assim ó, primeiro eu vou colocar ali em cima A lanterna A lanterna de cabeça Essa aqui é da Aztec Nunca fiquei sem bateria com ela tá? Claro que eu carrego antes de cada trilha Mas assim, eu nunca vi ela não ficar nem fraca Beleza Aqui eu também coloco a chave do carro E identidade, cartão, se precisar E aqui embaixo ó Segunda pele Aí Aqui no cantinho Balaclava Meia térmica Como não vai tá muito frio Eu não preciso levar uma luva térmica Primeiro eu tô só levando só a minha luva normal de caminhada Aliás, ela nem vai Ela vai comigo Porque eu vou usar ela a trilha inteira Então o que que tem? Meia térmica Vai ter algumas travessias de rio nessa trilha Como a gente tá uma semana de tempo seco Talvez eu não vai correr nenhum risco de molhar os pés Mas é bom levar porque vai que acontece Essa meia mais pra garantir isso Que se por um acaso Eu molhar as minhas meias na ida Eu vou ter Um bom reforço ali pro meu pé Um tramo aqui E a balaclava A balaclava Vai ser importante por causa do vento Lá em cima Ó Cara, tem espaço aqui ainda, tá? E tem uma coisa que eu vou levar pela primeira vez numa trilha Que é Silver tape Porque A minha bota Não tá aqui Mas tudo bem Já fiz, cara, mais de 50 trilhas com ela Ela foi perfeita, cara Tá quase inteira Eu paguei uns 700 reais nela, se eu não me engano Só que ela tá começando a dar sinais de abrir Ali embaixo Num dos dedos Então eu comprei silver tape já pra me prevenir Porque se ela abre no meio de uma trilha, meu amigo Precisa ter isso daqui E ó Cabe direitinho Aqui em cima Agora Tem a parte dos eletrônicos Eu vou ter que abrir ela aqui na frente Porque agora eu vou usar Esse compartimento aqui, ó Tá? Aqui eu vou colocar o meu power bank Que já tá carregado Olha como ele cabe aqui direitinho O que que eu também vou colocar aqui? O cabo Pra carregar o celular Na verdade, na verdade O cabo vai no carro comigo E eu vou carregando o celular Tipo, eu entro na trilha com o celular a 100% Mas isso é caso eu começasse a trilha agora, tá? E o cabo Da GoPro A câmera que você tá filmando Porque eu também vou precisar Opa Vou precisar carregá-la E... A minha bateria reserva da GoPro Fechou Ó, cai Direitinho aqui Primeiro socorro aqui do lado Desse lado aqui Esparadrapo Esse é novo Que o outro acabou Manteiga de cacau Muito importante Pra trilha no tempo seco Anti-inflamatório Band-aid Que não é... Eu não chamo band-aid Nunca sei como é que chama Gaze Esse aqui é pra garganta Porque também No frio acontece muito comigo Resfenol Pra caso dê um resfriado Dois somridor também Acho que tá de bom tamanho Eu já precisei tomar algumas vezes Em trilha Por causa de dor de cabeça De tomar muito sol E eu acho que foi isso, né? Inclusive no cânion espraiado Num vídeo aqui do canal A gente coloca aqui, ó Deixa o esparadrapo por último Agora o EVA Vamos colocar o EVA Ele vai lá embaixo Ele poderia ir aqui em cima também Por que que ele... Eu não uso ele aqui em cima? Quando a gente chega nos topos das montanhas Tem muito bambu Então pra não ter esse problema, né? De eles ficarem enroscando aqui Daí você tá andando E... Hum... Para porque enroscou na mata Então eu uso o EVA lá embaixo, ó Não sei se todas as mochilas tem Mas a minha tem, ó Né? É... Esse... Ajustezinho aqui Ela fica aqui na frente Soltar ela Agora deixa eu virar ao contrário E aí sim Hum... Isso aqui foi demais Né? Porque senão também fica tensionando demais aqui Quase pronto Bastão Como é uma trilha de montanha Provavelmente ficaria com ele o tempo todo Mas por exemplo Quando é muita pedra Ascensão com pedra Com galho O bastão pode não ajudar Ele pode mais atrapalhar do que ajudar Então vale a pena você guardar Ou usar um E a outra mão ficar usando Para se apoiar nos galhos e tal Mas caso você não precise usar O lugar é... Aqui Tem esses elásticos aqui E ele é ajustável, né? Tem um ajustezinho aqui Você puxa e Joga o elástico para a parte Em que ele fixa E aí Fechou Só que aí tem um outro problema Você subindo com o... Bastão aqui As coisas podem ficar enroscando no bastão Por isso É que se leva O saco de chuva Quer dizer Eu imagino que seja por isso, né? Porque aí Você não vai ter esse problema de enroscar Agora, por outro lado Você pode danificar a sua capa de chuva E depois se você usar Numa trilha com chuva Ela pode Ter alguns furos Porém Eu não pretendo fazer trilha com chuva De forma alguma Então eu acho que não tem problema Eu colocar ela em risco Eu nem acho que essa trilha Ofereça tanto esse problema Eu vou estudar um pouquinho Ver mais algumas fotos Mas Essa é uma dica boa Então algumas trilhas Em que você tenha relatos De que é Muito galho Muito bambu Assim E risco das coisas ficarem Enroscando na mochila Coloca ela com a capa de chuva Aí aqui Tá A calça de tactel Que é a que eu vou usar Para fazer a trilha Boné aqui Né? Para diminuir a insolação Eu vou Eu deixo ele sempre comigo Já começo a trilha com ele Esse aqui não vai E é isso Claro E daí a camiseta de trilha Não é essa aqui É uma outra O cantilho dos 600ml E vai Desse lado aqui Tem dois compartimentos Eu poderia Poderia levar dois Mas eu nunca preciso Do segundo Que aí é mais peso Também entendeu? Então ó Aqui Muito importante esse ajuste aqui Tá cara? Prende bem Senão você corre o risco Dela cair Então vamos lá Então vamos fingir que eu cheguei na trilha Tá? Presilha embaixo No tronco Outra coisa que dá para fazer É prender isso aqui Esse aqui do outro lado Na prática eles ficam saindo o tempo inteiro né? Mas tudo bem Aqui Tá no máximo também As luvas Ou eu vou estar com elas Ou elas vão estar no meu bolso lateral Aqui do ladinho Celular Capturando O bolso assim Se o celular for muito grande Ele pode Pode esganiçar um pouquinho tá? O meu tá bem no limite Mas cabe E partiu trilha Falou! Tchau Tchau